Mudando de assunto, eu quero a imagem, por favor, da fuga. Olha só, olha só, perseguição policial. Isso aqui em Goiânia hoje, pessoal. Traficante homicida tá no carro da frente. No carro atrás, o pessoal do GRAER, do Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar. Eles por terra e também pelo alto. Tem imagem também deles fazendo acompanhamento pelo helicóptero. O traficante fugiu. E como terminou essa história lá na região do Itatiaia? Quem conta agora é Mônica Novaes, aqui que volta a tela do Cidade. Inclusive, tá lá diretamente do GRAER. Mônica. Pois é, Branquinho, a história terminou mal. Da pior forma possível, então, pra esse suspeito que fugiu, né, ao ser abordado ali pra uma equipe de patrulhamento, fazia um patrulhamento de rotina, percebeu essa atitude suspeita, ele fugiu, acabou atirando contra os policiais. Houve essa perseguição que a gente vê nas imagens. Eu converso agora com o Tenente Coronel Brian pra ter mais detalhes. Boa noite, Coronel. Na verdade, depois desse confronto em que esse homem acabou morrendo, a polícia conseguiu aí levantar a ficha dele. Se tratava já de um homem procurado, né? Ele estava em liberdade condicional, já tinha praticado muitos crimes. Positivo. Ele estava de alvará de soltura, né? Então, na manhã dessa sexta-feira, as equipes de GRAER, aí em patrulhamento pelo Conjunto Itatiaia, localizou esse veículo, foi dada a ordem de parada, esse veículo seguiu numa fuga, e durante essa fuga aí, esse indivíduo efetuou disparo contra as equipes. Logo em seguida, ele perdeu o controle do veículo, bateu, e novamente ele desembarcou desse veículo, foi pra região de Mata, onde nossos policiais fizeram o adentramento e novamente houve um novo confronto. Graças a Deus, os policiais estão bem. O indivíduo foi alvejado, foi ao socorro médico, infelizmente veio a óbito, né? E com esse veículo, além da arma de fogo que ele utilizou pra tentar contra a vida dos policiais, foi localizado também dentro do seu veículo duas peças de maconha, então mostrando realmente que esse indivíduo estava aqui no estado de Goiás no sentido de cometer crimes. Ele era de onde, coronel? Ele é natural do Maranhão, inclusive, dentre as diversas passagens que ele tem aqui e lá no estado, ele possui passagem por homicídio, passagem por tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, ele possui também estelionato, ele possui diversos passagens criminais, demonstrando realmente a periculosidade desse veículo, desse indivíduo. Ele sabia que a situação ia ficar ruim pro lado dele, tentou fugir de todas as formas, né? A gente vê, tem a impressão aí nessas imagens, que ele trafega aí sobre calçadas, não pensou duas vezes pra tentar fugir da pessoa? Com certeza, né? E além de efetuar essa fuga, ele também efetuou disparo contra as equipes, né? Mais uma vez demonstrando que as forças de segurança do estado de Goiás estão bem preparadas, né? Pra combater qualquer que seja o crime que aqui esse indivíduo venha cometer. Então o Graer, através da polícia militar, está treinado e o ladrão, ele escolhe o resultado, né? Ele escolheu o confronto, graças a Deus nossos policiais estão bem e vão retornar pra casa. Tá ótimo, o Branquinho quer fazer uma pergunta pro senhor. Bônica, eu sei que o Tenente Coronel Brian, inclusive, falou aí sobre alguns crimes, né? Aos quais esse indivíduo aí respondia, respondia, né? Mas eu quero saber o perfil mesmo. Pode até repetir, mas trazer mais informações, porque eu quero saber o perfil detalhado desse cara. É um indivíduo perigoso, né? Ele era faccionado, a polícia já vinha monitorando a movimentação deste homem. Como é que é? Vamos lá, o Branquinho, o senhor mencionou, né? Essas diversas passagens desse homem que é natural do Maranhão, ele quer saber se a polícia já conseguiu um perfil mais detalhado, que tipo de crime que ele costumava praticar lá e aqui. O senhor pode até repetir, né? O que foi levantado dessa ficha. E a polícia já estava de olho nele, em outras investigações, e acabou agora nesse patrulhamento chegando até esse homem? Não, realmente a ocorrência foi por acaso. As equipes estavam em patrulhamento pela região, como é de rotina, né? Quando visualizou esse veículo e deparou que ele estava em atitude suspeita. Ele evadindo em fuga, né? Então não tem como a gente demonstrar que aqui ele cometia um crime e lá ele cometia outros. Até porque durante as pesquisas que nós fizemos, ele cometeu crime de tráfico lá, cometeu crime de furto lá e cometeu os mesmos crimes aqui. Então esse indivíduo, ele cometia esses crimes semelhantes em determinadas regiões, dentro de Goiás e dentro do Maranhão. Ele era faccionado? Ele, inclusive, tem uma passagem por homicídio que, pelas nossas consultas, demonstram que ele sim cometeu esse crime dentro de uma facção criminosa. E onde ele tinha oportunidade, independente do tipo de crime, ele estava lá, né? Com certeza. Você vê um indivíduo com a ficha extensa dessa, quase 10 passagens criminais em dois estados da nossa federação, demonstra a percorrosidade desse indivíduo. Tá ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. É isso, Branquinho. A gente vê, né, o cara quando sabe que fez coisa errada e tanta coisa errada, assim que a vista polícia tenta fugir mesmo. Olha só o quão é importante, a gente gosta de destacar aqui sempre, o que é muito importante, pessoal, o patrulhamento ostensivo de rotina. O que é o patrulhamento ostensivo de rotina? Basicamente, é polícia na rua, é polícia nos bairros, é viatura passando pela cidade e fazendo abordagens. Mesmo com a nossa lei e nossos julgadores cada vez trabalhando mais contra isso, hoje em dia, para fazer uma abordagem, a polícia quase tem que pedir licença para malandro. Mas olha só o quão é importante. Era uma dessas aí, de rotina, não estava nem sendo monitorado. Ia fazer o patrulhamento de rotina, abordagem de rotina, de repente, pega um bichão desses aí. E aí, eu quero saber se foi empenhado também, eu não tenho nas imagens aqui, se foi empenhado o helicóptero também. Foi sim, a gente tem essas imagens, não sei se estão aí disponíveis, e esse helicóptero justamente que está aqui atrás. É rotineiro, Coronel. Vocês têm uma equipe que está fazendo patrulhamento por terra e assim que necessário, o helicóptero chega para dar esse apoio imediatamente. Com certeza. Hoje, o grupo de rádio e patrulha aérea, ele possui viaturas terrestres e aeronave. Então, a gente trabalha de modo sincronizado. E a aeronave, detalhe, não trabalha especificamente para as nossas viaturas, mas sim para todas as viaturas de Força de Segurança Pública dentro do nosso estado. Então, qualquer acionamento que tem dentro do estado de Goiás, o GRAER está em cima voando. Então, é uma facilidade. Percebeu, né? Numa dessas imagens registradas pela própria polícia, a hora que o carro já estava ali capotado, após esse confronto, a presença do helicóptero, para ver se, de repente, ele não estava sendo seguido por algum comparsa. Tudo isso faz parte da segurança dos próprios policiais. Sim, com certeza. A aeronave, ela chegou em conjunto com a viatura. Foi praticamente uma abordagem simultânea, né? Então, por isso que o helicóptero dentro da polícia militar, ele é de forma bastante eficiente e eficaz, né? Não só para dentro do grupamento aéreo, mas sim para toda a polícia militar e as demais Forças de Segurança Pública dentro do estado de Goiás. Tá ótimo. Mais uma vez, obrigada. Volto com você, Branquinho. Muito bem. Muito obrigado, Mônica Novaes. Agradeço ao tenente Coronel Braia, não só ele, mas todos os policiais aí das equipes do grupamento de rádio-patrulha aérea da Polícia Militar, que é o Graia. Vocês estão fazendo um grande trabalho. O Brian, inclusive, tenente Coronel Braia, é um grande amigo nosso aí. É um cara competentíssimo. Inclusive, eu queria fazer esse destaque. Pessoal, enquanto tá a Mônica aqui, tá o pessoal do Graia, inclusive. Uma chave que foi virada na segurança pública e que fez toda a diferença aqui no estado de Goiás foi justamente essa. Antigamente, você tinha só em situações especiais, digamos assim, que aí chamava o comando de missões especiais. Chamava lá o pessoal do choque, chamava o Graer, chamava do outro lado a Rotam, né? Chamava esses vários, esses vários, essas várias pontas aí da força policial. Hoje não. Hoje são todas essas, né, missões especiais, batalhões especiais, entre aspas, que estão na rua fazendo o patrulhamento e as abordagens. E é por causa disso que a gente vê os índices de criminalidade, graças a Deus, reduzindo aqui no estado e que assim continue. Valeu, Mônica, parabéns pra você e pros policiais mais uma vez aqui na tela do Cidade.